Levanta as suas mãos, levanta as suas mãos, eu vou profetizar pra você Deus vai fazer uma coisa nova, vai mudar a cena, vai fazer a roda grande passar Eu creio, levanta as suas mãos lá no alto só quem acredita E declaro isso profetizando, Deus já ganhou essa batalha inimigo, bateu em retirada Esse problema até parece grande, mas pra Deus é nada Amadilha preparada pra você, sabe? É uma guerra espiritual que você não vê O inimigo rodeando Querendo mais o Senhor Mais o Senhor Chegou onde meu irmão? Chegou aqui pra quê? Eu acredito nisso Ele vai exaltar o vilhado Ele vai te abater o exaltado Ele entra contigo no fogo E caminha no fogo ao teu lado Ele vai confundir o inimigo Ele vai te livrar do perigo Ele vai te beijar contra eles Ele vai te esconder com o abrigo Ele livra do arco de longe Ele livra da lança de perto Ele quer ir os caos no fogo Ele é provisão Levanta as suas mãos E profetiza isso em uma só voz Vamos, 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 vamos Deus já ganhou Deus já ganhou E vai mudar a cena Vai fazer a roda grande Mas eu creio Vai fazer surpresa A crente aqui na terra Deus já ganhou Essa batalha inimigo Bateu em retirada Esse problema até parece Grande Mas pra Deus é nada Essa muralha aí Pra nosso Deus é nada Esse gigante aí Pra nosso Deus é nada Essa doença aí É nada É nada Eu creio A tempestade aí Pra nosso Deus é nada Uma vermelha aí Pra nosso Deus é nada Esse levante aí É nada É nada É nada Eu acredito em ato profético, meu irmão Você acredita? Eu vou cantar mais uma vez esse refrão E quando eu falar mais uma vez Deus já ganhou essa batalha O inimigo bateu Quando eu falar bateu em retirada Você vai, ó E vai bater em retirada Você vai jogar a mão pra trás E expulsar todo o mal Vamos lá E você que tá atrás dessa pessoa de Deus Faça também Senão o problema dessa pessoa vai pra você Então você não quer problema mais, né? Então vamos dizer isso com força Profetizando Vamos lá Deus vai fazer E vai fazer surpresa Crente aqui na terra Vamos Deus já ganhou Essa batalha inimigo Bateu em retirada Esse problema Teu parece Grande Mas pra Deus já ganhou Deus já ganhou Essa batalha inimigo Bateu em retirada Esse problema Teu parece Grande Mas pra Deus É nada É nada É nada E é nada